Evangelho do dia com o Padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando Então vieram dizer a Jesus Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam E os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu Os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum Enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles Aí então eles vão jejuar Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha Porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda Ninguém põe vinho novo em odres velhos Porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem Por isso, vinho novo em odres novos Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho Perdeu os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, esse Evangelho nos dá um ensinamento tão profundo e tão bonito Jesus está dizendo assim Olha, eles não podem fazer jejum agora porque eu estou com eles Eu estou aqui no meio deles Então é momento de alegria, é momento de festejar E nós temos que entender que na nossa vida também é assim Quando nós estamos em Cristo, nós temos que festejar Nós temos que nos alegrar, não é? Não dá para você ir numa festa de casamento Você é convidado para ir numa festa de casamento Uma festa de aniversário, enfim, fica lá emburrado Com a cara amarrada Passa o salgadinho, quer sal? Não quero Passa o refrigerante, não quero Com aquela cara emburrada, com aquela cara Está entendendo? É melhor você não ir Essa que é a grande verdade Se eu vou numa festa, eu tenho que entrar no clima da festa Como que eles vão fazer jejum se o noivo está ali? Jesus é este noivo que está presente E quando Jesus está presente A alegria tem que permanecer em nós A graça, o amor, a ternura Aí vai ter momentos da gente jejuar Vai ter momentos da gente orar Vai ter momentos, está entendendo? Cada momento tem um momento, pelo amor de Deus É isso que nós temos que entender Não é? Nós temos que nos alegrar Nós temos que ter vida social Daí a César o que é de César Daí a Deus o que é de Deus Está entendendo? Nós temos que entender isso, amados Às vezes a gente vive uma religião tão fria A gente vive uma religião, às vezes, tão cheia de preceitos Que parece que a gente não pode se alegrar Ah, não posso ir na festa porque eu não sou do mundo Ah, eu não posso Ah, por favor, tenha dó Tenha dó Não é? Nós temos que entender que nós podemos tudo Mas nem tudo convém Está entendendo? Nem tudo convém para o cristão Eu posso ir em uma festa Mas eu preciso encher a cara Não é? Eu preciso ir naquela festa E ficar com aqueles funk Falando mal de mulher Falando palavrão Claro que não Isso não convém para mim Está entendendo? Então nós temos que entender exatamente isso Viver a alegria Viver o amor E a nossa alegria vai contagiar as pessoas E depois quando a gente for fazer o jejum O que adianta ficar fazendo jejum Que nem esses discípulos aqui Fazer jejum para ficar falando para todo mundo Jesus mesmo fala O que a tua mão direita faz A esquerda não precisa fazer Quando você fizer jejum Perfuma a cara E joga perfume na cara ou no rosto Se você achar melhor Fala Ah, está falando cara Então está bom No rosto Perfuma o rosto aí Está entendendo? Dá um sorriso Ninguém tem que saber Que você está fazendo jejum A não ser o Pai do céu E ponto final Fazer jejum para ficar falando Fazer jejum para ficar proclamando Não adianta nada Não adianta absolutamente nada Então viva o amor Viva a ternura Viva a alegria Porque você está com o esposo Isso é tremendo O nosso salmo hoje é Tu és sacerdote eternamente Segundo a ordem do rei Melquisedeque Que lindo isso, né? Tu és sacerdote eternamente Segundo a ordem do rei Melquisedeque Quem tem Jesus e Maria Tem alegria Melquisedeque Não adianta nada Obrigado.